Olá, amigas e amigas! Estou nos quatro cidades do Leandro. Estou filmando o vídeo anel que vai fazer um vídeo de contato sobre o caixa. Continuando a lançar a aula de dão de dana. A conta deste passivo. Eu disse que ia estar dentro do mês, mas eu estou com um bom memória no celular, tá? Então, eu vou dar o último passo que eu dei e um passivo novo, que é um pouquinho mais complexo. Eu prometo na próxima aula. Eu estou desde o começo até aí. Na última aula, eu tenho o seguinte. Um, dois, três, contato. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, eu vou fazer um pé no próximo passo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 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 De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pelo esquerdo. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Pelo esquerdo. 1, 2, 3, 4. Tem que passar, né? 1, 2. Não precisa passar não. Agora, fica. 5, 6, 7, 8. O que eu preciso? Pé. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2. Não precisa passar. Agora, ele passa. 5, 6, 7, 8. Pelo esquerdo. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, não. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 2, 3. Comprim. Direita. Esquerda. Direita. Agora, eu vou passar. Esquerda. Agora, eu vou para a esquerda, ó. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. E direita. E direita. Tá? Então, na próxima aula, eu vou dar a segunda parte de começo até aqui. Lembrando que vocês podem usar todos os espaços para dança de flamenta também. Também é uma estrutura de dança de flamenta. Meus contatos estão aqui. Não esquece de curtir, compartilhar. Se inscrever no meu canal. Grande beijo. Tchau. 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 Tchau.